E aí pessoal, bem vindo a mais uma nova videoaula, nessa videoaula eu estarei ensinando a como vocês ativarem o seu Avast Internet Security 9, que é a versão 2014. Quando você baixa, ele vem para você testar 30 dias, e essa postinha que eu estarei botando aí na descrição para você baixar, ele vem com uma licença que você pode ativar até um certo dia, aqui o meu está ativado dia 30 de 5 de 2014, mas aqui tem um aqui que vai até 2015, eu estarei deixando só esse, se você quiser baixar só esse, E eu estarei deixando todos esses, todas as duas pastinhas aqui, então aí você vai baixar, vai abrir, se você for só esse, você vai abrir ele aí, dá dois cliques, Você está vendo aqui, meu Avast 30 de 5 de 2014, aí quando você dá um sim, ok, 14 de 3 de 2015, então é isso pessoal, se você gostou, clique em gostei, se você gostou mais ainda, favorite, compartilhe, clique em gostei, de novo, se inscreva-se de novo, então falou!